Se não tivesse o amor Se não tivesse essa dor E se não tivesse o sofrer E se não tivesse o chorar Melhor era tudo se acabar Melhor era tudo se acabar Eu amei Amei demais Eu sofri por causa do amor Ninguém sofreu Eu chorei Perdi a paz Mas o que eu sei é que ninguém Já perde mais Mas o que eu sei é que Se não tivesse o amor Se não tivesse essa dor E se não tivesse o sofrer E se não tivesse o sofrer E se não tivesse o sofrer Melhor era tudo se acabar Melhor era tudo se acabar Eu amei Amei demais Eu sofri por causa do amor Ninguém sofreu Eu chorei Perdi a paz Mas o que eu sei é que É que ninguém nunca teve mais Mas o que eu sei é que E ninguém nunca teve mais, mas o que é